Juro de pé junto, eu não ligo pra esses moleque Que enche a letra de indireta, mas não enche a geladeira Me julga pelas merda que eu fiz no rap Tô ciente, eu fiz muita merda na vida E atirei a primeira pedra, quem não fez merda Cê pode até gastar a vontade, mas primeiro devolve o meu casaco Aí parceiro, a sua rima é fraca E tua mente é complexa como se fosse arte abstrata O bagulho é sério, cê só rima a gastação Vamos ver se você aberta hoje no capo de visão Sinceramente, o seu friscaido só me deixa enjoado Eu rescuto o tempo logo, já até fico anusado Todo dia a mesma merda, a mesma palhela de sempre Eu acho que você tá viciado em fumar rento Bagulho é muito novo e a estrela que brilha Cala sua boca, parceiro, bairro de família Tá ligado o rima ou na moral Cê pensa, pode seu caminho Percá sem cortar o cabelo até o carnaval Ah mano, a rima não é seca Cê quer falar de que? Vamo na fula do fonseca Pega esse cabelo, olha só Bagulho tá dando o bagulho, só muito rima Agora você tá ligado, mano E mano, quando você rima, você deixa falha Cabeça postura, para de socar, você ensina a batalha Para de pagar do moleque, parceiro Você é antigão na rima, pô Eu acho que você tá se afundando no seu ego Só você não tá vendo isso, eu não nego Falaram que o seu cara se água, mentindo, procedeu Falei que o único cega é o que não consigo, não quer ver Aí parceiro tranquilão Eu vou fazendo a rima agora na disposição Erro drama, agora você me ouça Teu cabelo até parece a parte verde Desplante de larga-louça Tá ligado, eu chego aqui na improvisada Dá algum linho pra doido, você é otário Tentando foi cortar teu cabelo E fermentando ao contrário Porque ele é certinho Quem falar de postura, você se queixa Tu não tem postura, porque tem gordura e sua coluna não deixa Aí, você quer falar de quem é, eu gasto no pesado nessa função Olha o tamanho do nariz desse deficiente Entendi porque quando ele rima, a coluna vai pra frente Vamos analisar o legado, meu pai é cego, sua mãe cheira pó Sinceramente, todos os dois aqui, ó Sinceramente, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, meu pai é legal, mano Para de se zoar Bargulho é muito doido no argumento Eu prefiro minha mãe que cheira, pelo menos eu posso ver o jogo do Flamengo Eu chego aqui, meu camarada, se ligando, meu papo, eu chego aqui, né, pronto Minha mãe tava com o nariz inchado, tu é baba-ovo Você falou porra, mas você cheirou de fermento, do bolo, de novo? Você tá ligado, eu já te mato ainda, brilho, puxa o caralho Você tá falando pra caralho, a rima é verdadeira, ela falou que ela não cheirou mal Você espirrou e afundou a mesa inteira O bagulho é sério, meu mano, ó o nariz, você não come a vagina, nariz igual uma turbina Agora na primeira fase o choice já entendeu Mas o homem chorou assim, por isso ele não apareceu Barulho que eu gostou de Young Nego Drama Na moral, barulho Young Nego Drama MC Dog, MC Choice Young Nego Drama MC Dog, MC Choice Dog e Choice classificados para a final que vai ser